No quadro Viver Bem de hoje nós vamos falar sobre doação de sangue. Hoje, dia 14 de junho, comemora-se o Dia Mundial do Doador de Sangue. O Ministério da Saúde reforça periodicamente a importância dos brasileiros adotarem essa cultura solidária da doação regular de sangue. O objetivo é manter os estoques sempre abastecidos. Para falarmos mais sobre a doação, a nossa entrevistada é a coordenadora do Hemonúcleo de Pato Branco, Silvia Pecinha Costa. Boa noite, Silvia. Obrigada pela presença. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite. Essa data é tão importante para a gente, uma data comemorativa. Então, estar aqui conversando com toda a população sobre isso é muito satisfatório. Silvia, quando a gente fala de pré-requisitos para aqueles que ainda não são doadores, mas querem se tornar doadores, quais são esses pré-requisitos básicos? Primeiro, a pessoa tem que estar em boas condições de saúde. Isso quer dizer condições gerais, além de estar descansada, alimentada e hidratada. A idade, a partir de 16 anos, já pode iniciar as doações e continuar doando até completar 69 anos, desde que sempre pesando acima de 50 quilos. Quanto de sangue é retirado em cada doação? Essa também é uma curiosidade para quem nunca doou, principalmente, né? E quantas vidas a gente pode salvar com apenas uma doação, Silvia? O volume retirado, ele gira em torno de 400 ml até 470, sendo que isso não corresponde nem a 10% do volume de sangue que o indivíduo tem. Então, não vai fazer falta para quem está doando. O organismo rapidamente consegue recompor isso que foi doado. E já para quem vai receber, né? O nosso receptor que está internado em um hospital faz muita diferença. Sendo que a partir de uma doação, nós fracionamos esse sangue total em hemocomponentes, que aí podem salvar até 4 vidas. Tá certo. Nós estamos vivendo um período, né? De aumento de casos de covid-19, de dengue e síndromes gripais de forma geral. Qual que é a orientação? Para quem quer se tornar um doador ou já é doador, né? Qual que é a orientação nesse momento devido a tantas doenças, né, Silvia? Isso, né? Quando você está com alguma dessas viroses ou algo te tira dessa condição, né? De em boas condições de saúde, você já não vai poder doar sangue neste momento. Então, cada doença, né? No caso, por exemplo, a covid, depois de curado, você precisa esperar 10 dias. Já a dengue, o prazo para voltar a doar sangue são 30 dias. Então, tudo isso é avaliado durante a triagem com o nosso médico na unidade para garantir que o seu sangue está em boas condições para quem vai receber. Então, a gente sempre, né, pede que a população não se esqueça de doar porque não é todo mundo que vai até a unidade que vai poder doar. Então, a gente precisa passar por essa triagem para garantir a segurança do procedimento. Falando em triagem, ainda tem um período também para quem recebe a vacina contra a covid-19 ou vacina contra a influenza, né, Silvia? Isso mesmo. Então, quando você recebe uma dose de vacina, dependendo da vacina, é um período. Então, a vacina da gripe desse ano é necessária esperar 48 horas. Já as vacinas do covid são necessárias aguardar 7 dias. Então, todos esses quesitos são levantados durante a triagem e tudo isso, né, vai garantir a segurança. Tá certo. Quais são os principais cuidados que o doador precisa ter após realizar uma doação de sangue? Então, após completar a sua doação, né, a gente sempre reforça cada doação, como que ele deve se portar naquele dia. Então, principalmente, é aumentar a sua ingestão de líquidos. São os líquidos que vão ajudar o seu organismo a repor essa quantidade que foi retirada. Além de evitar fazer atividades físicas intensas no dia da doação. Afinal, o seu organismo precisa aí de um tempo, de esse descanso é necessário após a doação de sangue. Os homens têm um período de doação intervalo, né, e as mulheres também. Esse intervalo é diferente, né? Qual que é para homem e qual que é para mulher, Silvia? Isso. O voluntário, né, muitas vezes ele quer doar mais vezes até do que o permitido, mas não, né? Nós temos que prezar a saúde também do doador. Então, homens podem doar a cada 60 dias. Já as mulheres podem doar apenas a cada 90 dias. Então, esses prazos, eles devem ser respeitados. A gente não consegue flexibilizar, né, esses critérios e nem os prazos, para, novamente, reforçando, garantir a segurança. Tá certo. E quais são os dias e os horários de atendimento do hemonúcleo aqui de Pato Branco? É de segunda a sexta? Isso. Nós atendemos aqui, né, estamos abertos à comunidade geral, né, de segunda a sexta-feira, no período da manhã, das 8 da manhã até as 11h30. E à tarde, nós retornamos às 13h e vamos com as coletas até as 16h30. A gente reforça, né, Silvia, acho que é muito importante falarmos aqui que existem muitas crendices populares quanto à doação de sangue. Que se a pessoa doar sangue, o sangue vai ficar fininho, ou vai ficar grosso demais, vai precisar doar uma vida inteira. Tudo isso é realmente crendice, né, Silvia? Mas é claro que a pessoa doar uma vida inteira seria excelente, né, até os 69 anos, porque vai ajudar muita gente. Só traz benefícios, né, a gente realmente tem essa cultura de dizer até que eu vou emagrecer se eu doar sangue. Não, o peso na balança não vai diminuir, mas você vai estar ajudando a salvar vidas. Então, se você tem alguma dúvida sobre isso, alguma curiosidade, ou alguma insegurança em relação ao procedimento, não deixe de entrar em contato conosco. Lá nós vamos conseguir te orientar da melhor forma de como agir, tanto antes, durante e depois da doação de sangue. Qual que é o telefone para contato? Isso, pode também nos chamar em qualquer uma das redes sociais, que nós já estamos presentes. Nosso telefone é o 3225-1014, ou no WhatsApp, que é o 991-36-3940. Hoje nós falamos, então, sobre doação de sangue. A entrevistada foi a coordenadora do Hemonúcleo aqui de Pato Branco, Silvia Pecinha Costa. Silvia, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua entrevista e pelos esclarecimentos. Nós que agradecemos e aguardamos. Quem puder, venha doar sangue e fazer parte dessa corrente do bem.